Como você está iniciando? Estou agora na área, estou com o meu chuveiro desligado. Ontem, no vídeo anterior, eu dei um pipoco aí na rede elétrica. Acabou os 220 da minha casa não funcionando, nem o da casa do Stroll, então todos os chuveiros estão desligados. Eu vou tentar entrar em contato com o eletricista que fez aqui, para ver o que está acontecendo. Já vim da visita da minha véia, estou em jejum, vou ir para o treino agora, estou tentando me manter forte, estou tentando me manter consciente. Hoje foi um dia difícil, fui lá véia, ela está lutando, está muito difícil, ela está sem sedativo mesmo assim, ela está meio grogue. Não sei o que está acontecendo, possivelmente pode ser o que o doutor Maynard falou, pelo fato de ela ter tido a parada respiratória, a parada cardíaca. Esse tempo que ela ficou desacordada pode trazer sequelas para ela e sequelas reversíveis, que só com o tempo irão voltar ao normal. Ou sequelas irreversíveis, meu medo é isso também, fora o pulmãozinho dela que está muito congestionado. 14 dias não tem, 14 dias de luta, mas eu estou tentando me manter forte, peço desculpas para todas as pessoas que me julgam mal, pelo fato de eu fazer isso, estar treinando, estar indo para a faculdade, ou até mesmo dar uma volta, comer uma pizza. Porque eu estou tentando me manter firme aqui, eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo chorar. E às vezes o choro acaba te livrando, acaba te jogando para fora isso, mas o meu medo é eu entrar em conflito comigo mesmo aqui, na minha cabecinha. Eu sou muito forte, tenho plena consciência que é uma situação difícil, que às vezes eu posso entrar até em um surto, não sei, mas eu estou firme e forte, então, fãs, não me julguem, por favor. E comentários maldosos, pô, o cara está isso, está tentando isso, eu estou tentando me manter em sã consciência, eu preciso ser forte, que essa situação é difícil, mas eu preciso me manter forte. Minha velha quer que eu tenha forte, que eu esteja bem, para poder se carregar lá no ombro, se precisar. E em todas as maneiras, seja para tirar ela do hospital, seja ela para levar ela para um lugar melhor, e a decisão está na mão de Deus, porque ela está fazendo a parte dela, os médicos estão fazendo a parte dela, e nós estamos aqui, firme e forte, seguindo a fé. Tamo junto, fãs, vídeo nosso nociano, fideliza aí, é nóis, hoje tem aula, está frio pra caralho, estou sem tomar banho, talvez eu vou tomar banho na academia, não sei, é nóis. Olha o drop set da morte aí, treino no ombros, o ombro está extremamente doendo, fiz quatro exercícios aqui, acabei não gravando, mas tamo aí, academia para de casa, academia assista, melhor horário para treinar, esse horário é tarde aqui, são 3 horas da tarde, vou ir para casa comer, estou em jejum ainda, comer, partiu o facul, faculdade de nutrição, hoje é uma aula que mexe muito com a minha cabeça, é higiene, a buchinha de casa só fica 3 dias eu troco, não tem mais pano de prato em casa, só papel toalha, é caro né, estou gastando uma cara com papel, e assim vamos indo né, vamos evoluindo, é isso, tamo aqui na academia, finalizar treinozinho, partiu comer, partiu o facul, gravando aí Beto? Tá, nossa câmera aí, estou lavando o carro, nós trouxemos aí um, mostra o pedrinho lá, grava ele lá. Nossa palavra, ó gente! Esse foi os dois caras que fizeram a casa aí desde o início né, e arrumaram rapidinho o problema né, será que está funcionando lá ó? Tá! Então é isso aí galera, deu para hoje eu vou para a faculdade de golzinho, daqui a pouco eu vou soltar o B um pouquinho, fala aí o B, é o demônio? É, ele vai virar umas putas de velho. É, ela e minha mãe não gostava, mas vou soltar o B daqui a pouco, o demônio, ela se obedece minha mãe, mas vamos, segura, desliga aí. E é moleque, bandido da quebrada, isso, faz isso que a memé, olha lá ó, olha isso meu Deus, olha isso ele me gerando, não faz isso viado, com a memé aqui você não faz isso né, moleque bandidão, ó, vem, bebê, bandido, ele tá pegando meu tênis quer ver ó, o que que eu falei? Não faz isso nas plantas da memé junto, não faz isso viado, não faz isso que ela sente lá do hospital, bebê. É moleque civil, é moleque bandidão, é isso é a loucura do bebê, não me obedece, tá nem aí, eu falo com ele, se fosse minha mãe, minha mãe só lá, mija na planta dela, é só na subiva, é só. Vim de Celta hoje, de Celta ó, vim de Gol pra faculdade hoje, mano, pega a visão do trânsito que eu pego diário, cara, eu saí de casa às 5h50, são 6h30, falta meia hora pra eu chegar na faculdade, falta mó, sei lá quantos quilômetros ainda, e mal passei essa marginal de ET, velho. Então, próximo semestre, pensando seriamente, eu havia dito pra vocês, né, ou alugar ou comprar um apartamento mais perto do centro, e de semana ficar pra cá, não sei ainda, ou trocar a faculdade, velho, tem mais 3 anos aí pela frente, né, mais ou menos, ficar pegando isso aqui todo dia, não dá não, velho. Então vou ver o que que eu faço, vou ver se tem alguma faculdade de nutrição mais perto, e vou trocar, mano. Xenonzão chama atenção aí, velho, pega a visão do bagulho, gozinho, tá como, cheguei na faculdade, 7h em ponto, o horário que começam minhas aulas, ó, partiu, será que vai chover se vai poder lavar dinogô? Partiu estacionado num lugar que ninguém bata o carro, né? E aí, galera, olha aí quem veio ver a gente aí, lembra a tatuagem do ETzão, fez o desenho do meu quarto também, feliz aí quando a galera vem visitar, velho, só de boa, tava vendo lá no seu instro, a galera roubou o carro lá, o Corsinha? Pois é, mano, a gente tá sujeito a passar isso, né? Porra, mas roubar um Corsa, velho, fala pra minha mãe, mãe, na zoeira, né, obviamente, tô desmerecendo, o carro dele, a gente tem um Celta aqui em casa também, fala, mãe, ela fica pistola quando deixava o carro na rua, fala, mãe, ninguém vai roubar esse Celta, não, quem quer Celta? Mas aí, Corsinha, quem não que era? 9,8. Mas o foda era a roda, né, pai? A roda chamava atenção pra caralho. Você acordou e a polícia tava lá? A polícia tava na porta, dizendo que achou o carro com início de depenação. Caralho, velho, e tava onde o carro? Perto? Tava distante, tava uns 10km. Caralho, não tinha alarme? Não tinha alarme e nem bloqueador, porque, assim, a gente confia, costuma deixar, né? Porra, igual a minha mãe fala. E justamente eu tatuei até meia-noite e tava muito tarde, esqueci de guardar o carro, ficou lá fora e justamente aconteceu isso daí. Caralho, mas fico feliz aí de ter lembrado a velha. Nós, tamo junto aí. Tamo junto. É, nós valeu mesmo, hein? Passei aí pra visitar, saber aí como é que ela tá. Ah, assim, tava sabendo já, acompanhando teus stories, vi que ela tá bem melhor, graças a Deus, e vai melhorar mais. Tem que melhorar, né, pai? Ela vai sair dessa aí. Vamos fazer aquela parada lá que te prometi naquela vez lá. Que parada? Topa aí fazer? Você não lembra? Eu lembro, mais ou menos, aí. Vai fazer uma cruz no pescoço e eu... Não, não, viado. Vamos fazer, na igreja aí pra tua guerreira, tatuagem. E aí, topa? Eu não tava preparado muito não, né, mas eu ia deixar mais pra frente. Eu pedi pra minha mãe, que eu falei, mãe, eu vou fazer uma tatuagem sua não. Era no peito, né, mas eu falei, mãe, não vou fazer no peito não, vou fazer nas costas. Mas, é, tava preparado pra agora não, ia fazer em setembro, outubro. Ia fazer também a assinatura dela, velho, pedi pra ela assinar. Tem coisa mais pega a origem dela um dia aí, mas, pô, hoje não dá não, velho. Que horas são, hein? 2h30. Caralho, pensei que você ia ver nós aí, você quer meter um... Nada, com surpresa, viado. Botei o material aqui na mochila, ó, mano, vamos lá, chamei meu parceiro aqui. Vamos lá, vamos fazer a surpresa pra esse nosso parceiro aí, que ele merece. Consegue fazer mesmo? Demorou, vamos ver o resultado aí, afinal. Vamos ver no que vai dar isso aí, né, vamos ver, vamos ver. Aí não é que ele vai fazer mesmo, mano. Aí é trampo de quantas horas, pai? 3 a 4 horas. Começando que hora, pai? Nem mostramos aí o horário, né? Não mostramos. Mas é... Tá tranquilo. Tá no quê? Falta o quê, mano? Em andamento ainda, falta um pouquinho ainda agora. Dá pra gravar até atrás, pai? E aí, Fala, será que ficou igual? A véia aí, ó. Tá gravando a véia, pai? Não é qualquer um que faz a tatuagem assim, não, né, pai? Não, realismo é foda. Foda, né? É, realismo é complicado. Caralho, 5 horas tatuando aí. Fala pra galera, como é que tá a galera de seguir lá, né? Segue lá, Wagner desenha os Wagner com véia e Wagner tatuagem. Tá cansado, hein, pai? Tá meio... Coluna. Coluna minha que eu digo, né? Mas foi de boa. Só filmar aí de novo. Aquela pomadinha de leve. Aí. Tá gorda de queiro, já? Aí. Fala, você foi fazer evento, né? Final de semana. Vamos ver que era só meia-noite e quarenta. Será que esse filho da puta tá acordado? Tá acordado por quê, viado? Por quê? E por que tá aberto a porta? Sei lá. Onde eu tô? Você morreu, viado? Tá fingindo, né? Tô. Ah, filho da puta. Tá vendo o quê? Esse canal aí. Hã? Esse canal. O que é o canal? Tem que fazer, não? Tem que fazer. Porra, viado. O que tem que fazer? Não. Vocês tem aí? Lumpar o chão. Não tinha uma cama ali? Mas eu não aguento e foi arranhar. Cadê? Vou levar. Tá. Vamos ver se vocês... Tá arranhado, hein? Olha aqui, ó. Ah, tu sempre arranhou as tuas capas. Não, aqui, ó. Foi o gato, ó. Perdi. Não, tá zerado. 9h40 da noite, domingão. Tô burro na área. Eu gravei muita coisa no final de semana. Fui pra fazer um evento no sul, né? Então eu tô aqui no mercado. Olha aí, ó, as horas. 9h40 da manhã. Da noite, olha quem tá aí. Xime Groff aí, Vitor Lelis. E aí, pai, só de boa? E aí, gostou de ver a véia lá? Gostei, velho. Ela tá bem, tô muito. Tava falando que ela tava mal, mas eu já vi. Tipo, até com minha família mesmo. Meu tio já teve isso. Vó, duas vós. Então, a mãe dele tá legal. Até zoei lá, brinquei. E aí, falei assim, ô, Dona Amélia, você acredita que uma oposição correta o corpo? Ela falou, que fosse um... Falei, último. Aí ela, deu uma risadinha lá. Deu uma risadinha, velho. Ela tá bem, respondeu. Falei, tô orando pra ela. Ela falou amém. Então, isso aí, galera. Vamos continuar, dona energia positiva que tá dancendo. Tamo aí com o nosso amigo Jason aí, nosso Homem-Aranha da Maromba. Super Neman lá, né? Só banho óculos e acha que escondeu tudo. Clar quente. Clar quente. É isso. Vamos lá, comprar uma coisinha lá. Partiu, ó, o vôzinho chegando. Ó, o vôzinho, o vôzinho, o vôzinho chegando, ó. É isso aí, galera. Segunda-feira. Seca aqui no papel. O que você vai fazer agora? Sei lá, lavar suas coisinhas. Vai lavar minha tatuagem aí, ó. Por isso, eu uso sempre um Protex. Um esparadrapo. E um filme. Faltam só pomadinha, né? Que eu sempre uso, velho. Pomadinha é boa pra caralho. Isso aqui, ó. Boa pra caralho. Desde quando eu comecei a usar ela, nunca tive problema. O que ele é? Tá sujo, viu? Você vai passar em cima? É. Passar em cima, não passar nada. É. Parece? Não tá muito igual, mano. E aí, em casa aqui, rapaziada, fazer aquele peixão, né? Hoje vou fazer um zero carbo. Comi final de semana aí, no MEC. Besteira pra caralho. Mas, vou voltar. Tamo voltando. Fiz um treinozinho. Já fui ver a véia. Fiz um cardiozinho. Não, minto. Cardio eu não fiz, não. Preciso voltar. Vamos ver se eu consigo fazer cardio daqui a pouco. Uma parada que me ajuda muito, ó. Saladinha, velho, na dieta. Muito foda, brother. Saladinha que você já compra só. Só põe o prato e come. Come assim, né, velho. Tá lavada já. Bora, pra te comer. Cheguei da faculdade agora, velho. Tô fazendo meu arrozão. Fiz um omeletão ali também, ó. Com nove claras. Três ovos inteiros. Mano, esse ovo aqui é amarelo pra caralho. É muito forte, velho. O nosso arrozão aí, ó. Tô aprendendo, hein. Só bora. E o nosso omeletão aí, ó. Omeletão com dois scoops. Dois scoops de whey da Grove. Se você não conhece a Grove suplementos aí, Gsuplementos.com.br, com o ponto orgulho. Omeletão. Isso aqui eu tô colocando a cenoura no meio do arroz. O arrozão nosso tá completo, velho. E é isso, galera. Acabei de chegar. Esse arroz eu vou comer amanhã. Hoje eu tô fazendo baixo carboidrato. Isso aí é hora de... Beto, eu não tiro o portão da porra. Que porra de jogo é isso? Cê tá? Olha, eu fui. Foi. Tirou vida. Ei, pisca, hein, velho. Precisa cortar o seu cabelo, né, Beto? Vai cortar amanhã? Que horas você chega? Seis horas. Cê vai pra escola amanhã que horas? Meio dia. Vai que é a receita. Amanhã eu vou te levar no... Pra cortar o cabelo dez da manhã. Nossa, dá nem acordado. Não, vai levar uns tapos. Dez horas amanhã cortar o cabelo. E aí, rapaziada. Acabei de fazer um treino de jejum. Hoje foi bem difícil fazer o treino. Porque ontem eu fiz um... Baixo carboidrato. Foi bem... Quase zero. Só a última refeição que eu acabei utilizando o whey com o ovo. Mas... Hoje foi bem pesado treinar. E a véia... O estado dela tá melhorando. Tá conseguindo ficar por aberto. Tá bem lento esses reflexos, né. Tá bem assim, pá. Tá só dando tudo certo. Treino finalizado. Minha aguinha. Minha bolsinha. Partiu comer que eu tô com fome. Quem veio fazer uma surpresa pra nós aí, pai? Como é que tá? Opa, e aí? Apareceu aí? Me lê? Tá bem? Como é que foi a competição? Foi bem lá, cara. Segundo lugar lá no... Comecei que 35. Quinto lugar no aberto. Porra, tá com rosano já? 35. Caralho, velho. Tiozão e o... Ó o médio aí. Fizeram a surpresa pra mim hoje aí. Gravaram. Porque eu vou ficar assim. Pô, 35 anos. Eu gostava do Lima da Maromba, velho. A galera pesa, né, mano? Tá parecendo mais novo que eu. Mais novo. Fizeram... Fizeram a surpresa aí. Perguntar como é que tá a véia. E já me desafiaram aí. Perguntando se vai dar pra competir ou não. Pedir pra ele uma semana, né. Pra ver como é que vai ser. Essa parada aí. Vamos ver, né. E vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver. Vamos juntos. Um shape inexplicável. Insisto nessa busca. E por onde eu passo? Todo mundo se assusta. Na vida cansativa. Trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima. Trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém. Que seja alguém maior. Comprimido dos deuses. Um shape estilo Thor. Desejei para o mundo. Quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue entender. Compensando a feiura. Com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho. Pode crer, foi sacrifício. Love story. A balada. Cheguei com minha regata. A balada. A balada. A balada.